olá pessoal chega aqui falando mais uma vez seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo é um será um vídeo tutorial é sobre o plugin de fazer compartilhamento automaticamente do seu wordpress em suas redes sociais conectadas eu estou aqui aberta aqui no site wordpress é que é o primeiro passo que iremos fazer aí vim aqui o wordpress start a conte usa ptbr é para criar a nossa conta o primeiro passo é você vir aqui criar uma conta pra você se você não tiver você cria sua conta eu vou deixar o site aí abaixo na descrição você cria sua conta depois da criada vamos lá para o site de jetpack iremos utilizar esse plugin o primeiro passo é clicar aqui está o jetpack não é instalar o jetpack agora e ele pega um site que exemplo vou escolher chagasilva barra blog eu escolhi o site e vou iniciar aqui a instalação clicando aqui nesse botão aqui embaixo aqui instalar agora a segunda parte está lá ele ele dá nos dá três passos primeiro está lá segundo ativar e o terceiro conectar vamos aqui primeiro está lá e ele vai abrir uma nova janela para gente e aplicamos aqui nesse botãozinho embaixo que está lá agora vamos esperar ele instalar o plugin em nosso blog vamos ativar o clima agora é e ele não nos dá aqui a pela de dizer que for instalado plugin e que a gente precisa conectar e lá o ordem press como o nosso primeiro passo foi criar em uma conta no WordPress, depois de criada, instalado o plugin, vamos lá, conectar ao WordPress. Eu vou fazer o login da minha conta, para autorizar o plugin. Está criando a conexão. Ótimo, já autorizou. Feito isso, clicamos aqui em ativar os recursos recomendados. Ativou os recursos. E vamos agora em configurações. Vamos aqui na segunda opção de enganjar. E descemos aqui na quarta opção, essa opção aqui de publicar. Vamos clicar em cima. Vai abrir essa janelinha. Clicamos aqui para configurar. Tem todas essas redes sociais para conectar. O Tumbia, o Pinterest, Google+, LinkedIn, Twitter e Facebook. De exemplo, eu vou usar o Facebook, mas continua a mesma forma com os demais. É só você clicar aqui em conectar. Vai abrir o pop-up aqui na janelinha e vai mostrar a conta que você está logado no Facebook e as páginas que você administra. E eu vou selecionar uma página que eu quero. Seleciono a parte aqui, tornar essa conexão disponível para todos. Usuário do blog. Vou selecionar o post aqui, adicionar novo. Vou botar aqui publicar. Automaticamente. Vou botar aqui post. E test. Vou escolher uma imagem para o meu post. Define uma imagem. Vou selecionar a minha imagem. Define essa imagem destacada. Feito isso, eu vou publicar. Meu post foi publicado no WordPress. Como vocês estão vendo aqui, aqui a imagem. Post o teste. E vamos lá na nossa fanpage. Eu já estou com ela aberta. Vou atualizar aqui essa página. Vamos aqui descer. Vamos ver como é que ficou. Ótimo. Post. Teste. O nome do nosso post publicar automaticamente. Teste, testando o post automático, né? Chaga Civa. Mesmo post que criamos agora. Publicar automaticamente. Como vocês estão vendo, foi publicado automaticamente em nossa página. Dizendo aqui que foi agora. Essa publicação. Bem simples. Muito fácil. De se fazer. Como eu mostrei antes, eu só conectei o Facebook. O chat pack. Mas você pode fazer isso com mais cinco redes sociais. E é bem fácil. Você vai no plugin. Configurações. Engajamento. Clica aqui na parte de publicar. Clica em setembro, né? Configurações. E conecta as suas redes sociais aqui. De preferência. Se você conectar em todas. Assim que você publicar. Automaticamente ele vai publicar em suas fanpages, né? Bom pessoal. Por hoje foi isso. Só isso mesmo. E na próxima aula. Irei falar sobre. Como você configurar as suas imagens. Para cada. Configurar as imagens. Para cada rede sociais. Que cada um tem suas resoluções diferentes. Tanto no Facebook. Eu vou mostrar no Facebook. No Twitter. E no Google Playz. Então na próxima aula. Iremos falar. Fazer essa configuração das imagens. Para quando for publicado automaticamente. Cada um receber sua imagem. Na sua resolução adequada. Bom pessoal. Se já não se inscreveu no canal. Inscreva-se aí por favor. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.